Música Eu quero que você que está no palco agora imagine isso Você faz parte agora do show Pode filmar, tá? Você faz parte do show Isso Você vai assistir um show de hipnose, mas não Hoje você faz parte do show porque você faz parte de uma banda É, de uma banda Você veio tocar pra esse público maravilhoso aqui do Hilários Você veio tocar o seu instrumento que você mais gosta Com esse público maravilhoso Daqui a pouco, não, agora Eu vou contar de 1 até 3 e ainda de olhos fechados Você vai simplesmente segurar o instrumento que você mais gosta Talvez você saiba tocar esse instrumento Talvez não, mas isso não importa hoje Porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Quando eu chegar no número 3 Você vai simplesmente, de olhos fechados Segurar o instrumento que você mais gosta Porque você faz parte dessa banda Pra tocar pra esse público maravilhoso 1, 2, 3 Só segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra De olhos fechados, só segura Isso, bateria Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Isso é normal, tá? De olhos fechados Isso Isso Cada um com o seu instrumento Só segura Só segura Isso Só segura Só segura Isso Perfeito Antes de afinar Presta atenção Isso Antes de começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, afina Violão, guitarra, cada um com o seu instrumento Isso Bateria Só afina Só afina Isso, afina Isso Contrabaixo É contrabaixo Isso Vai afinando Vai afina 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 Isso Isso Vai afinando Vai afinando Isso Violão É perfeito Vai afinando Isso Afina 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 Isso Cada um com o seu instrumento Isso Não sei qual que é Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Vai Toca Vai jazz É jazz É jazz Vai Toca Vai isso Vai toca Vai nosso vídeo Vai toca 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 Isso Vai Isso Vai nosso vídeo Vai Toca Toca Eu não sei que foi essa aqui Toca Vai violino Vai Vai Toca 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 Isso Vai tocando Vai tocando Isso Vai tocando Vai Isso Vai toca Toca Vai nosso vídeo Vai toca Toca Isso Presta atenção É o mesmo instrumento Só que vamos inverter Vamos começar a tocar o Rock Rock Agora é rock Agora é rock Vai É rock Vai Isso Vai rock Vai Toca 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 o rock Vai Toca 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 Vai 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 Toca rock Vai Toca rock Toca rock Toca rock Toca rock Toca Vai rock Vai Toca Toca Presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que hiperte a mão 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 Eu vejo o instrumento, só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, 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 isso vai, com o pé. É como o pé, é como o pé, é como isso, com o pé, vai, é com o pé, vai. Toca com o pé, toca com o pé. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo. É como o pé, toca com o pé, vai. Isso, vai Toca com o pé Vai, tocando com o pé Vai, toca Isso, com o pé Eu fiz esse instrumento Presta atenção A gente vai mudar a forma de tocar Eu fiz esse instrumento Só que vem tocar com o pé Você vai tocar Com a bunda Faz pra gente Toca com a bunda Vai, tocando com a bunda É papula Toca com a bunda Toca com a bunda Vai Vai Isso, vai Papula 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos Que isso? Que marido, peraí Deixa eu entender aqui Que instrumento que era Tem gente que deu tchau aqui Tchau, fui embora Foi pra nada Não, vem pra cá Aqui, vem Sobe Subi, fácil Seu nome? Felipe Você já tinha sido empilhotizado? Não Instrumento que era? A bateria A bateria tocou bem pra cacete Viu? Você vai bem pra cá Você, isso Fica aqui Tranquilo? Não Bem-vindo Bem-vindo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau